Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui ao vivo da Casa Imperial do Brasil, estamos na Pró-Monarquia, estamos fazendo uma visita aqui e trazendo mais informações para os nossos amigos. Um grande abraço aí a todo mundo que está assistindo e logicamente para aqueles que vão assistir. Hoje estávamos aqui observando o Facebook e teve uma notícia de que o príncipe Luiz Felipe poderia sair do PSL, já que houve uma briga entre ele e o presidente do partido, Luciano Bivar, e a gente quer dar a nossa opinião, nós queremos dar a nossa opinião em relação a isso. Aconteceu um problema em termos de diretório, não que Luiz Felipe vá sair do partido PSL, mas na nossa opinião ele deveria sair do PSL faz muito tempo. O PSL sempre foi um partido socialista e antidemocrático. Infelizmente o Bivar é uma pessoa muito centralizadora, é muito ambiciosa e para o Brasil dar certo é preciso ter um partido mais descentralizado, mais focado nas necessidades do povo e não do seu próprio ego. Então, na nossa opinião, o príncipe Luiz Felipe deve sim deixar o partido e fazer um partido novo. E logicamente pegar as pessoas que estão saindo do partido, que tendem a ser muitas pessoas, porque o PSL não é um partido que está querendo a liberdade econômica, ele não está querendo que a população possa ter liberdade, mas sim o PSL está buscando verdadeiramente fazer tudo o que o PT faz, o PSDB faz, como sempre fez, manter a estrutura e apenas mudar as pessoas, mas o governo não muda. O PSL não tem vocação de fazer uma descentralização do poder, não está nem aí para a nova constituição e o príncipe Luiz Felipe quer mudar sistematicamente o sistema político brasileiro, buscando uma nova constituição que tenha viés liberal econômico, que é exatamente o capitalismo. Então, para nós, o príncipe Luiz Felipe no PSL é um atraso para o povo e para o movimento monárquico em si. Então, conversando aqui com os amigos da Pró-Monarquia, o pessoal que nós tivemos uma conversa, é melhor que o príncipe Luiz Felipe saia do PSL e vá para um partido muito mais voltado à liberdade econômica ou mesmo abrindo seu próprio partido. Então, nós temos essa notícia que saiu em primeira mão ontem pelo antagonismo e, logicamente, nos foi comunicado. Estávamos aqui na Casa Imperial planejando outras ações e, logicamente, buscando aí uma melhor oportunidade para o Brasil caminhar. Mas é isso. Estamos aqui e, qualquer coisa, nós voltaremos com uma nova transmissão. Um grande abraço e até a próxima.